Tá tudo tão estranho aqui Tão grande, tão frio, lembra o gosto Mas não só quero Desse dia fora do tempo Pode acabar No sufoco criado da minha própria mudança Uma mucosa com vazio e falsas esperanças No aperto do cazu Da minha própria criação Pensando em morte inevitável Me preparo pra morrer na solidão Uma rachadura Parece uma luz Que me aquece Abre meus olhos desde então Tudo me entorpece O peso some, o corpo para Dispara Me deparo voando com um par de asas Paraliso com o som de um pulso forte Descubro que a vida é possível Mas preciso de sorte Me deixe avouar 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 E vou E vou, vou longe Me deixe avouar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri